Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje nós vamos falar aqui um tutorial completo sobre como que a gente faz uma configuração de vidro em várias etapas, tá? Então, eu tô aqui com um projeto, tá? Tô aqui com um projeto, abriu um arquivo. O Revit, tá? Ele tem configurações, tá? Pra gente fazer o vidro aí básico, tá? Então, eu quero passar pra vocês aqui algumas informações. Vamos lá. Então, pra gente fazer esse exercício, eu só vou selecionar uma modelagem, no caso aqui a porta, tá? Eu vou selecionar pra gente ter um contexto legal e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos entrar aqui dentro, nós vamos clicar aqui embaixo na biblioteca de materiais, criar um novo material, tá? Então, se a gente quer especificar, vamos entrar aqui. Tipos de vidro, tá? Bora lá. Então, para portas, janela. Então, vidro laminado, vidro temperado, tá? Tal, bababá, bababá, tá? Então, olha só. Então, a gente vai usar um vidro temperado aqui, tá? Vamos usar um vidro temperado aqui. Então, nós vamos clicar aqui, ó. Vamos criar o material. Vidro temperado, tá? Vamos falar sobre espessura. Gente, o vidro, geralmente, tá? Ele vai ter aí vidro de... Sei lá, pelo meu conhecimento, de 4, 6, 8, 10 milímetros, tá? Então, aqui, para a gente colocar um vidro legal nessa proporção aqui de vão, eu acredito que um 8 milímetros, ele está bem legal. Então, entender aqui que a gente tem que colocar uma configuração aqui especificada, tá? Então, eu só vou usar um exemplo. Você viu que eu acabei de clicar aqui em utilizar a aparência de renderização. Por que que eu cliquei aqui, tá? Vamos entender um pouquinho esse contexto. Eu cliquei aqui pelo simples fato que eu quero linkar toda a parte de representação gráfica com a aparência desse objeto, tá bom? Então, eu vou entrar aqui agora em aparência. Se você perceber aqui, ó, está tudo genérico, né? É um material genérico que a gente está aqui e que a gente vai desenvolver. Eu vou clicar aqui em cima, ó, em substituir este recurso. Tá? Então, aqui dentro, pessoal, é importante entender uma coisa aqui, ó. Nós temos a biblioteca de aparência, tá? E nós temos recursos físicos da Autodesk. Aqui, ele vai estar linkado tudo ao BIM, com desempenho térmico e tal. Isso aqui é só a aparência do objeto. Então, nós vamos clicar aqui, por exemplo, aqui em vidro, tá? E a gente vai ter algumas configurações. Então, se você pegar aqui, ó, vamos entender aqui, ó. Por exemplo, ó, vidro temperado, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, peraí. Ó. Ele vai ter essa configuração aqui, tá? Ó, temperado. Ah, vamos ver aqui, transparente. Ah, vamos ter que usar um incolor aí, né? Então, vamos alterar também para a vidro incolor. Então, aqui, ó. Eu quero usar um incolor, né? Então, ó, nós temos aqui os jateamentos, tá? Então, olha aqui, ó. Tá? E algumas reflexões. Vamos pegar aqui, ó. Vamos usar um vidro transparente, tá? Você pode usar tanto aqui quanto aqui, tá? Ele vai mudar um pouquinho a configuração aqui. Parece que ele é meio fumê, né? Tá. Vamos colocar aqui, ó. Incolor. Tá? Eu acabei de apertar errado, ó. Vou colocar o incolor, é esse aqui, transparente, tá? E nós vamos aplicar, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa aqui de diferença para vocês também. Ó, a grande diferença entre cor aqui, tá? Desse aqui, é que lá não tinha a opção de reflexão. E eu quero reflexão para fazer esse exercício, tá? Então, eu vou deixar esse aqui, por enquanto, tá? Se alguém dominar mais o assunto aí, comenta com a gente aqui também, tá? Então, olha a grande diferença aqui de representação. Tá vendo aqui? Tá. Então, ó, a gente colocou aqui. E se a gente for renderizar, ele vai ter uma característica aqui. Como que eu gosto de representar isso aqui dentro de um projeto, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu fiz essa configuração e eu gosto de ajustar algumas coisas, tá? A reflexão é uma delas. Eu gosto de colocar aqui, pelo menos, de 25 a 30, para a gente ter um efeito reflexivo e qualidade de produção. Então, ó, eu já pego aqui, configuro para a qualidade de produção e já coloco uma reflexão, tá? Vou deixar no 30 aqui e vai estar legal. Se quiser deixar aqui no 25 também, tá? Vai funcionar também, tá? Vai ter o critério. Vou deixar no 30 para ser mais enfático. Então, eu vou aplicar e já vou deixar configurado. Vamos falar um pouquinho sobre representação gráfica, tá? Eu, Felipe, gosto de utilizar, tá? Aqui em sombreamento, alguma coloração, tá? Então, o que acontece? Se a gente deixar no cinza, ele vai ficar neutro, tá? Então, eu quebro aqui a representação, ó, e gosto de colocar aqui um azulzinho, ó, pelo menos fraco, ó, para representar esse meu vidro, tá? Então, ó, por isso que ele fica com aquela característica aqui, ó, ó, mais azulada, tá? Ó, proposital. Por quê? Porque eu preciso ter uma representação gráfica mais assertiva aqui, tá? E eu até prefiro que ela fique um pouquinho mais forte para mim visualizar, para mim saber o que é o material, ó. Então, eu gosto de deixar, às vezes, um pouquinho até mais forte. Ó, impor mais, tá? Para mim, ó, para mim diferenciar, tá? Quem é o vidro ou não, tá? Então, eu gosto. Aqui está até neutro demais, na minha opinião, tá? Mas é por causa de representação para trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre representação. Então, aqui, até está ok, né? Então, ó, a gente acabou de fazer esse exercício, ó. Colocamos aqui. Como que eu alinho isso à representação gráfica, tá? Eu, Felipe, gosto de utilizar o seguinte, ó. Gosto de colocar aqui um preenchimento sólido, desse vidro, tá? Eu gosto de utilizar aqui a cor também. Então, ó, eu gosto de colocar aqui a cor, ó, sutil. E olha o que vai acontecer. Ó, eu gosto de trabalhar com essa cor específica. Olha bem aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que está essa configuração aqui. Beleza? Então, olha a diferença aqui do objeto. Beleza? Então, eu gosto de ter essa configuração para mim trabalhar. Então, toda a minha representação gráfica, ó. Ó, aqui dá para ver que é sutil, né? Mas quando a gente coloca aqui, ó, em oculta, olha o que vai acontecer. Tá? Eu tenho essa tonalização de estudo para mim trabalhar. Certo? Beleza. Gente, até aqui, ok, tá? Se a gente colocar lá para renderizar, vai estar, o material vai estar praticamente igual entre os dois. Mas a representação, tá? Vou dar um outro macete bem, bem hard aqui, digamos assim, tá? Nós vamos pegar essa aqui, ó. Por exemplo, essa categoria aqui, ó. Nós vamos fazer uma sobreposição de categoria na vista. Então, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. E vou criar uma transparência aqui, ó. Desse objeto, ó. Tá? Eu fiz essa transparência, tá? Em categoria. Tá? Por isso que eu pego a outra junto aqui, ó. Mas, ó. Eu deixo, por exemplo, aqui, ó. Posso deixar até em cinco aqui, ó. Bem sutil. Olha que bacana o resultado que a gente tem aqui, ó. Para fazer uma vista, ó. Tá vendo? Eu sei que está lá na parte interna. Então, nesse caso em específico, tá? Eu fiz uma sobreposição só para essa vista. Ó. Eu posso fazer... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Eu posso pegar... Se eu quiser unir e deixar todas as categorias iguais, ó. Posso pegar aqui, ó. Simplesmente. Fazer uma sobreposição dessa categoria. Olha lá, ó. Com os outros vídeos também, tá? Essa aqui é uma porta. Então, ela é um pouco diferente, ó. Tá? Então, ó. Vou fazer essa mesma sobreposição. É outra categoria. Por isso que ela não entrou. Então, aqui, ó. Olha lá. Ah, e eu não coloquei transparência aqui também. Certo? Então, olha a dica também de representação que a gente pode ter mais avançada dentro do Revit. Tá? Olha lá, ó. Só que aí, qual que é o erro aqui? Eu peguei por categoria e não por elemento, tá? Esse elemento não pode ter essa sobreposição, ó. Ó. Tá vendo? Porque ele restringiu por categoria. Mas é só selecionar por elemento, tá? Não tem problema. Olha lá. Dá um nível... Dá outro nível de representação gráfica, né? Tem uma noção bem melhor dos espaços e tal. Eu uso muito esse recurso aqui, tá? Pra plotar é sensacional, tá? E olha lá. Vamos ver pra representação em questão de projeto, como é que ficou? Então, vamos abrir o escape aqui pra vocês visualizarem. Pra vocês verem o tutorial de como ficou esse material. Ó, tá vendo aqui, ó. Que essa portinha, ó. Não mudou nada do material. Era só uma sobreposição de gráficos. Tá? 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 Vai dar uma travadinha aqui, ó. Vou pausar um pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Vamos mostrar pra galera aqui, ó. Tá? Só tira... Vou mudar o preset aqui, ó. Ele tá noturno. Então, noturno, a gente não vai ver tanto esse efeito. Tá? A gente vai ver esse efeito se a gente colocar aqui, ó. O céu limpo, tá? E, ó. Vamos botar durante o dia aqui, ó. Tá? Então, aqui sim, a gente vai conseguir ver o efeito real, ó. Daquela configuração, tá? Então, lembra daquela reflexão que eu falei? Que eu falei de início lá, que eu falei daquela configuração que eu considerava muito importante? Olha lá. Ó, aqui ela não aparece quase, porque, né? A parte externa, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o resultado que você pode ter dentro do teu projeto aí dentro do Revit, tá? Tem um resultado top, tem um resultado bacana aplicando essa configuração, tá? Então, os projetos não vão ser mais o mesmo aí sem aplicar isso aqui, depois de aplicar isso aqui, tá? Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das nossas notificações, compartilha o conteúdo, ajuda a gente a fortalecer esse movimento aqui do Revit na área externa, na área de interiores, certo? Nós estamos nos últimos dias da promoção do meu pacote número 8 de famílias, onde a gente tem sim famílias de altíssimo nível de representação gráfica limpa, acompanho texturas também, tá? Pra quem quiser ter um review completo aí no canal, falando melhor sobre essas famílias aqui, ó, tá? Então, olha o nível de detalhamento que elas têm, tá? Elas são arquivos leves, nativos do Revit, que tem um resultado eficaz nos seus projetos, tá bom? Tá na versão 2021, ou seja, vai abrir no Revit 2021, posteriores também, tá? Pessoal, deixa eu, aqui ó, pra quem quiser me seguir melhor nas redes sociais, né, ou acompanhar, enfim, como quiser, pode ser a gente aí pelo bloco de Revit, tá? O bloco de Revit a gente tem aí, a partir de nosa marca aí, de 127 mil servidores, deve ser todo mundo que compartilha e acompanha nosso conteúdo por aqui, tá? Então, obrigado pela participação de vocês, mais uma vez. Aqui, arquiteto Felipe, tá? Você pode seguir aqui o nosso trabalho, ver o meu portfólio aqui, ó, acompanhar minhas redes ações, né, nos projetos. Você pode me seguir também lá no Facebook, tá? Pode me seguir aqui no Facebook também, acompanhar meu trabalho por aqui. Pode acompanhar aqui também. Eu acho que gostou, não, não, é. Pra quem quiser me seguir lá no Twitter também, tá? Então, tem aí. Pra quem quiser adquirir as demais famílias de Revit, né, pessoal, são nove pacotes hoje, tá? Como falei, o mês de promoção é um pacote número oito, pra quem quiser aproveitar também, tá? Agradecer a participação de vocês, um grande abraço aí.